Maluquinha Maluquinha É minha vizinha Adora limpar Deixa tudo liguinho Se você vem com pés sujo Ela grita O chinelo fica Se você vem com pés sujo Ela grita O chinelo fica Maluquinha É minha vizinha Maluquinha É minha vizinha Maluquinha 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 Ela deixa qualquer cara doido Ela description Ela deixa qualquer cara doido Pode estar na residência dela Maluquinha I love you, ma'am.